Pessoal, tá gostando mais um like aqui pra vocês. Peraí, peraí, pessoal. Dá o like. Dá o quê, Sabrina? O like pra sair dentro do futebol, pedi? Agora sim! Agora sim. E qual vai ser o desafio de hoje? Desafio de hoje? Ah, certo. A gente tá aqui na quadra, galera, ó. E aí, Sabrina vai lá pro outro gol. É, mas eu vou te dizer uma coisa, pessoal. A piscina não pode tomar banho hoje, tá entendendo? É, a gente ia tomar banho ali na piscina com ela. Só que a piscina hoje tem muita intenção, né, Sabrina? Então hoje a gente vai ver a caixa na quadra. É, olha a coisa de um inquérito ali. É que tem uns inquérito ali, uns parquinhos ali, né? Aí tu vai lá pra outro gol, eu vou ficar nesse. Tu vai ter que chutar de lá pra cá pra fazer o gol em mim, viu, Sabrina? Vai. Eu não vou agarrar, não. Tem que fazer o gol em mim aqui. Vai. Com o pé. Bora ver, galera, se essa bola não consegue chegar no gol. Pelo jeito, ela nem vai chegar. Eu vou chutar e vou ver se eu faço o gol em tudo isso. Eita, errei. Vai, pega lá. Vai, vem. Vai. Vai, Sabrina. Vai, tenta chutar. Tu tem que chutar no gol. Eita, saiu. Tu tem que mirar no gol, Sabrina. Deixa eu pegar o... Aqui, viu? Espera aí. Vou pegar o negócio aqui, galera. Vou pegar o negócio aqui, rapidinho. Bora, Sabrina. Tem que mirar no gol, eu tenho que mirar em um gol, beleza? Vou fazer gol aí, não pode agarrar, não. Não pode agarrar, não. Eu ia ser gol, Sabrina. Essa não valeu, não, Sabrina. Não pode agarrar, não. Você tem que mirar nesse gol aqui, ó. Tem que acertar nesse. Vai. Tu tá errando, Sabrina. Deixa eu botar a câmera aqui, galera. Botar a câmera aqui. Pera aí, vem, Sabrina. Botar essa câmera aqui. Vou tentar chutar lá em Sabrina, mano. Aham. Ó lá. Errei. Errei, galera. Errei. Errei. Vai, Sar. Vai. É, vem do meio. Já que você não tá conseguindo do seu gol, eu consegui. Eu fiz um, foi porque você segurou a bola. Vai. É que tem que colocar a bola aqui, né? Vai, é. Vai. Vamos ver, galera. Você vai fazer o gol. Fez. Olha aí, filho. Consigo, mas consigo no meio. Se eu vou do meu, também eu consigo. Vou pegar aqui no meio. Vou pegar aqui no meio. Esse do meio. Eu vou do meu também. Você não foi do meio, agora eu vou do meu também. Vai, lá vai, viu? Certo? Vai lá pro gol. Vou botar aqui. Lá vai. Vou chutar, viu? Vai tá certo? Errei, pega a mão. Vai, vai passar aqui. Tu vai lá. Tu tem que agarrar, Sabi. Não deixa passar, não. Que tá passando por baixo. Eita, vento bom. Vai, Sara. Vai. Oi. Oi. Quer brincar em um parquinho, é? É. Deixa a bola ali. Bora lá no parquinho. Vamos deixar a bola aqui. Vai, deixa a parada aí. Vamos lá. Onde é que tu passou? Espera aí pro barco, né? Vai. Vai. Aqui, ó. Consegue passar? Vai pra tirar uma foto de capa. Vai. Fica aí no meio, certo? Vou tirar uma foto toda de capa. Aqui no meio, em pé, ó. Fica no meio, vai mais pro meio. Aê. Levanta os braços assim, ó. Os dois, os dois. Aê, show de bola. A escada escorrega ali, né? Vai. Eita. Tu passando ela, tá lá no carro, é? É. Tu deixou a tua sandana lá no carro, foi? Foi. Certo. Oi. Vai. Eu vou ouvir que eu consigo subir aqui. Subir aí? Hã? Eu vou ouvir, mas tem que ver se tá solto. Eu acho que tá solto, Saulo. Ó. Tem que ter cuidado pra não pisar ele fazer assim, ó. Com seu pé, ó. Entendeu? Tá vendo? Tá pisando com cuidado, vá. Ó, o que eu falei. Deixa pisar no meio. Aê. Vai. Vai. Olha que eu duvidia. Não consegui. Tá mais alta que eu, galera. Aí, ó. Só tô aqui embaixo. Ela tá aqui em cima. Vamos lá na gangorra, bora? Gangorra não, não. É gangorra. Aquele é a gangorra, né? Bora ir lá na gangorra, bora? Vamos. Vamos lá. Calma, vou dar certo. Não, normal, vai. Por causa da camisa, senão vai lá. É. Vai. Aqui. Na gangorra aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu acho que é gangorra o nome. Vai eu e tu, certo? Tá quente. Isso aqui não tá? Ah, não. Isso é baixinho. Ai. Eu sou mais pesado que tu, boizinha. É porque é baixinho, ó. Ai. Tchau. Tchau. É muito baixo, galera. Olha só. Eu tô com o joelho. Vamos descer, bora descer. Bora, não balança, não balança? Não balança. É engraçado, que fez? Fez. Vamos ver tu nesse balanço. Já não me deu. Vai. Tu sabe se balançar? Não. Tu lembra como eu te falei? Pé pra trás, quando vai, pé pra frente. Tá bom. Então... Tu puro. Vamos pra alto, tá bom? Tá. Vai. E... Quando for pra frente, eu caio pra frente. Quando vier pra trás, eu caio pra trás. Certo? Tu não tá fazendo certo, não, Sabrina. Tu tá demorando muito. Quando tu vem pra trás, a gente não bota o pé. Aí demora. Vai, Daniel. Vai muito rápido. Como se tu não tá fazendo que eu tô dizendo pra pegar embalo? Vai. Eu vou fazer. Ah. Isso aí. Vai. Tá fazendo errado, Sabrina. Tá indo pra frente, tá botando o pé pra trás, tá fazendo tudo ao contrário. Se não. Pra trás. Pra frente agora. Pé pra frente. Pra trás. Pra frente. Vai. Pra trás. Mas tem que mexer o corpo, Sabrina. Vai pra frente, vai pra trás e mexe o corpo. Isso aí. Isso aí. Tá vendo que ele tá balançando? Mas calma, tá fazendo todo trouxa. Olha aí. Tá vendo que ele tá indo? Mas tá indo torto. Devagar pra não bater. Olha devagar. Chove. Esse toque demais. E aí? É só esse foi o vídeo de hoje. Ficou no condomínio meu. E com a piscina. Que eu gosto de tomar banho, né? É. Aí. E faz o vídeo. Se inscreve no canal. Aqui no canal. Que eu sou o que mais chão. Tchau. Um beijo. Tchau.